Olha aí, quanta estrela do mar! Olha só! Muita estrela do mar! Os caras ali estão pegando elas. Acho que eles comem isso aqui, né? É... Elas são moles, bá? Não. Não? Olha aí. Primeira vez que eu pego uma estrela do mar. As criancinhas pescando ali, olha. Hoje é sabadão, né? Então as crianças ajudam os pais, olha. Tem uma pessoa adulta ali, provavelmente deve ser o pai dessas crianças aqui. Então sábado, domingo é o dia aí que eles vêm para a praia. Tem bastante filipino que aproveita a praia e também vai pescar e ajuda a família. Então a gente está em Bounty Beach. E aqui na frente da praia, eles moram literalmente na beira da praia mesmo. E, olha, você encontra bastante lixo jogado. Então onde concentra a área deles, onde eles moram, acaba ficando assim, cheio de lixo. São muitos barcos, né? Eles usam aí para pesca, para turismo. E aqui eles vão jogando, né? As coisas aí. E é bem triste, né? Mas a população é muito pobre, daí acaba que negligenciando essa questão ambiental. Eles não respeitam muito não aqui. Olha aí, pessoal. Que triste a situação aqui, ó. Como o mar está recuado, a gente veio mais cedo. Olha só, a gente consegue ver a quantidade de lixo aqui, ó. Resíduos aqui na beira, olha. É muito triste ver isso, né? Porque o mar recua. Então, aqui normalmente, aquelas imais que eu mostrei para vocês aqui da Bounty Beach, Aquele local do último vídeo, é um pouco mais para trás, né? E o mar estava chegando ali, mais ou menos, ó. Então, nessa parte aqui, ainda está limpo, né? Relativamente limpo. Mas quando chega aqui próximo às algas, ó, o lixo vai acumulando nelas. Então, você consegue ver a situação. Ah, muito triste. Uma coisa que a gente achou interessante aqui nas Filipinas é que em vários lugares tem a cesta de basquete. O povo joga muito basquete aqui, muito mais que futebol. Aqui o basquete comanda. Agora estamos indo para o norte da ilha. Vamos tentar chegar lá na praia de chamada Gugma. Essa praia aqui é anterior à Gugma. Eu não sei o nome dela porque não tem no mapa. E o mar está bem recuado, ó. Onde é o barco aqui, é tudo água. O nível vem até aqui, ó. O que é curioso é aquela árvore ali, ó. Uma árvore que provavelmente fica submersa aí. Por um bom tempo. Quando dá... Depois do almoço, assim, a maré começa a encher, né. Seguiremos viagem, então. Aqui é a Gugma. Mas ela é mais... Tem vários barquinhos aí. E aí... Então agora a gente vai... Se a gente fosse ficar... Escolheríamos a anterior. Mas tem uma praia... Mais uma praia depois dessa. Então a gente vai lá conferir. E depois a gente escolhe qual seria a melhor pra gente. Essa aqui é bem bonita, ó. Se eu achar o nome dela na internet, eu coloco aí pra vocês. Fica bem ao norte da ilha. É aqui que a gente vai ficar por hoje. E quando a maré subir um pouco mais, a gente vai descer pra aquela... Que eu não sei o nome também, mas é a que tem a árvore na areia. Eu acho que vai ficar bem bonito lá. É galera, aquela praia lá da... Da árvore que tava lá na areia. Essa aqui, ó. Muito top. Muito bonita mesmo. Amanhã... É nela que a gente vai ficar. Acho que a praia é mais bonita aqui, hein. Acho que a praia é mais bonita de Malapáscoa. Vou tentar descobrir o nome dela. Olha a árvore ali, ó. Que massa. Muito bonita mesmo. Uma dasочку para a gente vai ficar. Quem tem a praia, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. As crianças estão pulando lá de cima daquela árvore ali, ó. Vamos ver se eu consigo pegar um deles pulando. Agora é o próximo, vamos ver. Eita, demorando muito. Eita, demorando muito. Pulou. Bom, galera. Por hoje é só. Espero que tenham gostado das imagens. Se gostou do vídeo, dê um joinha. Inscreva-se no canal e nos acompanhe aí na viagem. Grande abraço.